Olá amigos e amigas, acompanho Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre quais as declarações são obrigatórias para a minha empresa. É um vídeo muito interessante para quem quer abrir empresa, para quem quer virar empreendedor e tem essas dúvidas aí que são muito comuns nos escritórios de contabilidade. Então vale a pena assistir para você, futuro empresário, para você estudante de ciências contábeis e até para você que já trabalha em escritório de contabilidade, poder aí refrescar a memória. Com certeza você está bem habituado com esse tipo de vídeo, com esse tipo de nomenclatura que vai ser abordado aqui. Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal. Aqui o conhecimento contábil e do mundo empresarial é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv e... Bom, vamos ao que interessa, que é falar sobre o tema central do vídeo aí. Todo mundo sabe que abrir e gerenciar uma empresa no Brasil é um desafio assim enorme, né? Além de lidar com uma das cargas tributárias mais altas do mundo, que aqui é abusivo mesmo no Brasil, o empreendedor e futuro empresário por aqui precisa se organizar para cumprir uma série de obrigações acessórias. Já não bastam as obrigações principais, que são aquelas que você tem que desembolsar o dinheiro, tem também as obrigações acessórias, que é, por exemplo, aí envio de declarações, preencher formulários e um monte de coisa aí que é cobrado do empreendedor e do empresário. Mais do que recolher tributos, periodicamente as empresas precisam fornecer uma série de informações para os órgãos fiscais aí do governo, para os órgãos previdenciários e trabalhistas, através das declarações obrigatórias. Na tecnologia, boa parte dessas informações são transmitidas por meio eletrônico, hoje em dia é tudo feito pelo computador mesmo, pela internet, aí através de sistemas próprios, como é o caso do SPED contábil e do SPED fiscal. Conhecer cada uma dessas obrigações e saber como a sua empresa vai se organizar para cumpri-las é fundamental para poder se dar bem aí num mundo tão concorrido que é hoje, já que, por exemplo, ao deixar de cumprir essas obrigações, a empresa pode ser até autuada e levar multa. Então é bem complicado, tem que fazer, não basta trabalhar, tem que também cumprir as obrigações principais e as obrigações acessórias que são diversas aqui no Brasil. A amarela sempre vai contra o empresário, isso não tem jeito. Vamos falar um pouquinho sobre as declarações obrigatórias aí nas empresas que estão no lucro presumido. As empresas que tributam pelo lucro presumido, ela conta com uma margem de lucro pré-fixada. Eu já falei aqui em outros vídeos a diferença do lucro presumido para o lucro real, mas basicamente é isso, eu vou dar um resumo aqui. As empresas lucro presumido, elas contam com uma margem de lucro pré-fixada da legislação e serve de base para a tributação do imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro. E assim, nesse sistema existe uma previsão de lucro que pode ser obtida em um período anterior ao recolhimento, para que então haja definição dos valores a serem pagos. E nesse sistema aí, a empresa contribuinte também necessita prestar algumas declarações obrigatórias, que contam com prazos específicos. E essas declarações a gente vai abordar agora. A primeira delas é a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. Assim, gente, até 2014, todas as empresas que recolhiam tributos pelo regime de lucro presumido deveriam apresentar anualmente para a Receita Federal a DIPJ. A DIPJ, para quem não sabe, é a Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica. Só que essa declaração da DIPJ, ela tinha como finalidade, assim, informar o resultado das operações da empresa realizadas no período do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro do ano anterior à entrega da declaração. Já no ano-calendário de 2014, aí foi feito, assim, no entanto, no ano-calendário de 2014, a DIPJ foi substituída pela Escrituração Contábil Fiscal, que é a ECF, que é o que eu estou falando agora. Assim, um documento que deve ser entregue por meio eletrônico através do SPED, até o último dia útil do mês de julho. E na ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, a empresa contribuinte deve informar todas as operações que influenciaram a composição da base de cálculo, tanto do IRPJ quanto da CSLL, durante o período do ano-calendário. Resumindo tudo isso, para as empresas do lucro presumido, tem a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. Antes tinha a DIPJ, agora tem a Escrituração Contábil Fiscal. Se você não entregar ela, você corre o risco de levar multa, e é complicado. Então, se a sua empresa está do lucro presumido, preste atenção aí na ECF. E, como eu já disse, a falta de fazer a declaração da ECF pode gerar para a empresa multa e complicações com o fisco. Tem também, para as empresas do lucro presumido, a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Essa declaração tem como finalidade informar à Receita todos os valores pagos e devidos relativos a impostos e contribuições federais, como, por exemplo, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o Imposto de Renda Retido na Fonte, o IOF, o Imposto Territorial Rural, que é o ITR, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS-PASEP, COFINS e até CPMF. Assim, informações relativas a eventuais parcelamentos, compensações de créditos, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, também devem estar presentes nessa declaração. E assim, gente, eu vou falar para vocês, a DCTF deve ser entregue mensalmente através da internet, por empresas que recolhem pelo regime do lucro presumido e também pelas do lucro real. Assim como a declaração, caso a empresa deixe de entregar esse documento, poderá sofrer aplicações de multas. Então é aquilo lá, tem que entregar a DCTF, tem que entregar a ECF, Empresa do Lucro Presumido, basicamente é isso. Ah, mas você fala, Léo, e se a empresa estiver inativa? Do mesmo jeito, empresas que tributam pelo lucro presumido, porém que não realizaram operações contábeis ou tiveram faturamento, elas devem entregar a declaração de inativa. Então tem que fazer a declaração da DCTF, só que como inativa. E assim, o documento deve ser entregue anualmente, no período de 1º de janeiro até 31 de março, no caso aí é o primeiro trimestre. Via internet. E após a entrega, o próprio sistema da receita gera um recibo que deve ser gravado ou mesmo impresso pelo contribuinte. E o atraso ou a falta do envio da declaração quando a empresa é inativa pode gerar ao contribuinte uma multa, que atualmente diria em torno de R$ 200,00, que é emitida automaticamente quando a empresa contribuinte enviar a sua declaração. Então, tem que ir resumindo tudo isso aqui, as empresas do lucro presumido tem a DCTF e tem a ECF, independente de estar ativa ou inativa. Se tiver, não entregar, por exemplo, aí vem multa. Pode saber que vem multa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as empresas que recolhem pelo regime do Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional, já tem outros vídeos aqui falando sobre o Simples Nacional, o que é, tudo, mas vou fazer um breve resumo, caso você não tenha visto os outros vídeos. O Simples Nacional é um regime de tributação simplificado, como o próprio nome diz, apesar que de simples só tem um nome, mas tudo bem, é um negócio simplificado, que ele visa unificar o recolhimento de tributos de forma única, de acordo com alíquotas que variam conforme a atividade da empresa. Como só podem tributar pelo Simples Nacional, empresas que possuem um faturamento de até R$ 3,6 milhões, esse regime acaba sendo adotado prioritariamente pelas micro e pequenas empresas. Então, a maior parte das empresas no Brasil, atualmente, ou está no Simples Nacional, ou está no MEI, que é o microempreendedor individual que também faz parte do Simples Nacional, de certa forma, diríamos assim. Além do recolhimento único, as empresas que tributam pelo Simples também precisam prestar informações ao fisco. Como, por exemplo, além de recolher o Simples Nacional, os tributos ali na guia do Simples, o que mais que a empresa tem que fazer? Aí é muito importante para você, micro e pequeno empresário, porque o Simples Nacional, ele é, geralmente, provavelmente, onde você está enquadrado, né? Você tem que fazer a DASN, que é a Declaração Anual do Simples Nacional. Todas as empresas que tributam pelo Simples, mesmo que não tenham faturadas, devem apresentar uma declaração anual, informando da receita o resultado de todas as operações realizadas pela empresa, que é ali entre o período de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano anterior à declaração. E a Declaração Anual do Simples Nacional, ela dá ao fisco informações contábeis da empresa presente, tanto no Balanço Patrimonial, quanto no DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Além de informações relativas à apuração e pagamentos dos tributos recolhidos de forma unificada, por meio do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples. Caso a empresa deixe de apresentar a Declaração Anual, ali do Simples Nacional, será aplicada uma multa no valor de R$ 200,00 também, como semelhante à outra que foi falada ali atrás. Parece que eles gostam desse negócio de R$ 200,00. A falta de informação, ou mesmo a omissão de dados, também pode gerar a penalização da empresa. Então, assim, tem que fazer a Declaração Anual do Simples Nacional. Não basta pagar a guia mensal, você tem que fazer a Declaração Anual do Simples Nacional, ou você paga a multa. E é assim que funciona. Tem também, para você empresário, declarações obrigatórias de origem previdenciária e trabalhista. Não basta fazer as declarações para as empresas do presumido ou as do Simples. Todos eles aí tem as partes, se você estiver empregado, tem a parte previdenciária e trabalhista. E assim, além das declarações relativas, como já disse, ao faturamento, recolhimento de impostos, também é necessário que as empresas forneçam dados à Previdência e ao Ministério do Trabalho. Como, por exemplo, a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social. Através do GFIP, a empresa informa a Receita qual a remuneração e os descontos realizados na folha de pagamento de cada um de seus funcionários. Esse documento da GFIP serve como base para a geração das guias de pagamento do FGTS e do INSS, além de servir como base para outros cálculos, como o da aposentadoria, por exemplo. E a GFIP deve ser entregue mensalmente, mesmo que a empresa não possua funcionários ou dados a informar. O atraso ou a ausência da entrega do documento pode caitar multas para a empresa. Então, tem que entregar a GFIP. E a RAIS também, que é a Relação Anual de Informações Social. Só que o caso da RAIS é o seguinte, ela é uma declaração de natureza trabalhista e fornece dados ao Ministério do Trabalho sobre relações de trabalho e também sobre o mercado. A declaração deve ser entregue pelas empresas todos os anos. No caso da RAIS, a diferença é que ela é anual. E mesmo que a empresa não possua funcionários, da mesma forma, caso a empresa atrase ou deixe de entregar, pode sofrer aplicação de multa. Então, com funcionário ou sem funcionário, tem que entregar a RAIS. Belezinha? Tranquilo? E tem também a DIRF, que é a Declaração do Imposto Retido na Fonte. A DIRF serve para informar à Receita Federal quais foram os rendimentos pagos a terceiros pela fonte pagadora, além do valor do imposto de renda ou das contribuições sentidas na fonte. A DIRF se trata de uma obrigação acessória que deve ser cumprida por todas as empresas em razão do recolhimento do imposto de renda, assim como as demais declarações. A falta ou atraso do cumprimento dessa obrigação gera aplicação de multas. E aí também tem o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O CAGED também é um documento que deve ser entregue de forma eletrônica ao Ministério do Trabalho, informando todos os movimentos do quadro de empregados da empresa. Assim, demissões, admissões, transferências de funcionários, aqueles contratados pelo regime da CLT, devem ser informados através do cadastro do CAGED. Então você vê, olha o tanto de declaração. Tem o CAGED, tem a DIRF, tem a GFIP, tem o Declaracional de Simples Nacional, tem a DCTF, no caso, para empresas de lucro presumido, e por aí vai. Tem a Escrituração Montável Fiscal. É complicado, gente. Tem bastante declarações aí. Por isso que o seu contador tem bastante trabalho para fazer. Então para de reclamar que é caro o serviço de contabilidade, que não é, porque tem bastante serviço para fazer. Mas, claro, eu concordo que muitos escritórios de contabilidade fazem um serviço porco e não vale a pena. Então você tem que pesquisar, conversar com o seu contador, ver qual que é melhor, o escritório de contabilidade melhor para a sua empresa, e aí escolher um escritório que se adeque à sua realidade. Mas é assim, são muitas obrigações, acessórias, que o escritório de contabilidade faz para você, para você não levar multa e poder começar a trabalhar, diria assim. Porque senão você não consegue nem trabalhar, fica só pagando multa. Então é complicado aqui no Brasil realmente, tem que ter aí um bom contador, o empreendedor tem que andar em dia aí, com o físico, porque senão vem multa mesmo, e é complicado, não é fácil não. Mas tudo se resolve, tudo dá um jeito, com um bom contador e um bom empreendedor, conversando bem, lado a lado, as coisas se ajeitam. Esse vídeo foi feito com o intuito de esclarecer para você, futuro empresário, ou para você que vai entrar no escritório de contabilidade, quais são as obrigações acessórias mais corriqueiras, que você vai trabalhar no escritório de contabilidade. É muito importante conhecer para você poder ficar por dentro e conseguir trabalhar até melhor. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidade.tv ao balotemail.com, vou ter o maior prazer em responder. Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais, passe para os seus amigos, dê um joinha, ou dê um gostei do vídeo, e vamos juntos tornar a Contabilidade TV o maior canal contábil empresarial do Brasil. Valeu galera, Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!